Está no ar o programa Gladysson 11, governador, Maílza Vice, Ney Senador. A modernidade chega para todo mundo. Com o Gladysson, o governo avançou para a modernidade. Colocar a casa em ordem, pagar todas as dívidas e terminar as obras inacabadas por outros governos. Isso é modernidade. Moderno é pensar que a educação começa antes de chegar à escola. Com fardamento de graça para os alunos, novos ônibus escolares, o maior bônus da história para os servidores da educação e colocar o prato extra, uma refeição a mais para os alunos. Ah, e no recesso, mesmo quando não tiver aula, as escolas vão oferecer merenda para os estudantes. Moderno é encarar a segurança de frente com o reforço de 700 viaturas, mil novos policiais e os batalhões de fronteira para proteger os acessos ao nosso Estado. Modernidade é usar a força do governo para gerar mais empregos, como no Comprac, onde o governo compra o que precisa de empresas locais para aquecer a economia e empregar mais gente. Moderno é trabalhar para recuperar o tempo. Por isso, o mutirão de cirurgias já atendeu mais de 5 mil pessoas. Ser moderno é não esconder os problemas, mas procurar as soluções. Compromissos de Gladson para avançar. Programa A Casa é Sua. Construção de moradias populares para atender de 350 a 1.000 famílias já no próximo governo. Saúde. Na saúde, vamos humanizar o atendimento e instalar pontos de telemedicina em todos os municípios do Acre. Emprego. No emprego, vamos divulgar o Acre em todo o Brasil, trazendo indústrias para cá. Educação. Na educação, mais 10 escolas militares em todo o Estado. Quem sempre esteve aqui do nosso lado, merece seguir em frente. Fizemos muito, mas a pandemia me impediu de colocar em prática todo o planejamento do governo. Agora que salvamos vidas e superamos os obstáculos, peço a oportunidade de realizar todo o meu trabalho e seguir em frente para fazer mais. Com Ney Senador e Bolsonaro, o melhor vem agora. Termina aqui o programa do Gladysson e seu também.